Sorriu para mim Não disse nada, porém Fez um jeitinho De quem quer voltar Dançava com alguém Que me roubou seu amor Agora é tarde demais Não sofro mais com essa dor É tarde, é tarde Arranjei um novo amor Sorriu para mim Não disse nada, porém Fez um jeitinho De quem quer voltar Dançava com alguém Que me roubou seu amor Agora é tarde demais Não sofro mais com essa dor Sorriu para mim Não disse nada, porém Fez um jeitinho De quem quer voltar Dançava com alguém Que me roubou seu amor Agora é tarde demais Não sofro mais com essa dor É tarde, é tarde Arranjei um novo amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?